Pra tu viver nessa selva não pode ter falsidade Coruja olha no olho uma catividade Vários morreram no mato, tentou virar caçador Tentou dar tiro na selva, aí o leão traçou Papagaio de pirata querendo contracenar Tomou logo de shilling, não vai poder se inovar Que a cobra nasceu sem asa, somente pra não voar Não tem talento nenhum, só vai poder conspirar Tem que caçar pra comer, senão você passa fome Mas se atravessar o rio, o crocodilo te come Selva de pedra, a favela onde eu vivo Selva de pedra, só um leão pra ficar vivo Selva de pedra, não pode dar bobeira não Tranquilo igual tartaruga, mas com a visão de um falcão Selva de pedra, a favela onde eu vivo Selva de pedra, só um leão pra ficar vivo Selva de pedra, não pode dar bobeira não Tranquilo igual tartaruga, mas com a visão de um falcão Pra tu viver nessa selva não pode ter falsidade Coruja olha no olho, marca atividade Vários morreram no mato, tentou virar caçador Tentou dar tiro na selva, aí o leão traçou Papagaio de pirata querendo contracenar Tomou logo de shilling, não vai poder se inovar Que a cobra nasceu sem asa, somente pra não voar Não tem talento nenhum, só vai poder conspirar Tem que caçar pra comer, senão você passa fome Mas se atravessar o rio, o crocodilo te come Selva de pedra, a favela onde eu vivo Selva de pedra, só um leão pra ficar vivo Selva de pedra, não pode dar bobeira não Tranquilo igual tartaruga, mas com a visão de um falcão Selva de pedra, a favela onde eu vivo Selva de pedra, só um leão pra ficar vivo Selva de pedra, não pode dar bobeira não Tranquilo igual tartaruga, mas com a visão de um falcão Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Tá que apertaram nos alemão, pô Tchau! 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 Tchau!